Bom dia pessoal, está começando mais o Camila Treino de Dieta, bom, como você pode ver eu estou aqui já na bicicleta, já fiz 40 minutos de esteira, já estou bem suadinha, como vocês podem ver. Hoje eu puxei para um lado mais aeróbico, não estou fazendo musculação e vou estar mostrando para vocês tudo o que eu vou estar fazendo no canal e vocês vão ver tudo o que eu vou fazer. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Mas a Norte que eu tô, a parábica dela. Tô aqui treinando pleno. Na terça-feira, véspera de feriado, tô aqui treinando bumbum. Bumbum! Tô dando moída já. A Norte tem muita coisa aí. Vou mostrar pra vocês no dia de hoje aqui da academia. Porque não é fácil não. A gente tem que suar, suar, suar muito. E aí. A gente vai ficando aí galera Vamos falar pra vocês A gente vai ficando aí 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 A gente vai ficar aí A gente vai ficando aí A gente vai ficando aí A gente vai ficando aí Bora lá A gente vai ficando aí 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 A gente vai ficando aí